Olá pessoal, tudo bom? Agora eu quero falar sobre a ração de cão idoso. O cão idoso, ele precisa comer duas vezes ao dia e tem ração específica para o cão idoso, que são as rações sênior. Por quê? Porque um cão idoso, ele tende a acumular um sobrepeso. Se ele comer uma ração de cão adulto, ele vai engordar bastante. Então, por isso é necessário que ele esteja comendo uma ração sênior. Se um cão idoso engorda muito, ele vai afetar vários sistemas do seu organismo, incluindo o cardiorrespiratório, tá? E causando vários problemas aí para a saúde do seu cão de sobrepeso, igual os humanos. Não tem diferença nenhuma. Então, é muito importante que ele coma uma ração sênior. Seguindo todas as orientações que eu já passei no vídeo anterior, vou repetir novamente. Ofereça ração ao seu cão idoso duas vezes ao dia. Com o comedor limpo, tá? Coloque a ração. Aguarde de 10 a 15 minutos. Se o seu cão não comer, você jamais vai voltar aquela ração para o saco da ração. Você pode colocar até num depósito limpo de margarina e tampar. Isso se ele não tiver chegado nem perto da ração. E oferecer na próxima refeição. Se ele não comer naquela refeição, lembre-se, na próxima refeição você não vai jamais dobrar a quantidade daquela ração. Você vai colocar a mesma quantidade como se ele tivesse se alimentado na refeição anterior, certo? E se ele comeu e deixou restos, babou aquilo tudo, por conta das bactérias que vão se desenvolver ao longo do dia, você pega aqueles restos e descarta. Joga fora. Não vai deixar aquilo ali o dia inteiro para ele se alimentar, não. Por quê? Porque a ração perde o sabor. Quanto mais umidade a ração absorve, menos sabor ela vai ter. E quanto mais umidade, mais o desenvolvimento de bactérias e fungos atrai barata, formiga e rato. Onde tem ração, tem rato. Ratos adoram ração. Então, retire. Faça a feita. Eu estou lhe orientando. É a melhor maneira. O seu cão vai lhe respeitar mais, como eu já falei. E é isso aí, pessoal. Tenha sempre uma balança para dividir. Seu cão não teve nenhum problema de sobrepeso. E está sempre saudável, né? Sempre alegre, bem alimentado. E é isso, pessoal. Esteja sempre me acompanhando. Não esqueçam nunca de dar um like aqui no nosso vídeo. Compartilhe para ajudar a divulgar nosso trabalho. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.